Olá pessoal, nós estamos em mais um encontro do GBES, que é o grupo de estudos bilíngue de educação de surdos e surdos cegueira. Foi feita uma pauta de questionamentos e conflitos e algumas discussões e dúvidas também de alguns alunos, do qual eu vou agora buscando responder, buscando refletir e jamais achando que eu tenho uma palavra final de tudo. Tanto é que é um grupo de estudos, então a gente está buscando questionamentos, reflexões, alternativas para desenvolver um ensino, uma educação, tanto para criança surda como para criança surdo cega, da melhor forma e necessária para aquela criança, para o seu desenvolvimento afetivo, social, intelectual, comportamento, as relações, desenvolvimento e desempenho na escola, e com o passar da vida, com a juventude, na idade do mercado de trabalho, quando tiver na idade entrar no mercado de trabalho, e assim sucessivamente na sua vida de civilidade. Então é essa a proposta da gente, do GBES, do qual nós estamos agora construindo essas reflexões. Então o tema dessa semana, foram vários temas, mas o grupo dele que a gente vai iniciar com ele é a questão do laudo médico. Então a pergunta que surgiu a partir das discussões com o grupo de estudos foi por que, ou para que o laudo médico? Como foi que aconteceu? A professora estava pedindo o laudo médico, da criança surda, para estruturar o seu planejamento de ensino. A intérprete não precisa de laudo médico, não está vendo? Não está na cara aí que é surda. Então ficou esse conflito, esse impasse da necessidade do laudo. E o que a gente pode refletir com relação a isso? Vamos lá. Para que eu possa ter uma definição, um planejamento de ensino para uma determinada criança, que tem uma deficiência e a surdez é deficiência aditiva, não tem o que discutir. Criança surda, criança com deficiência aditiva é a mesma coisa. A diferença é se vai ser leve ou aderar, se vai ser leve ou profundo, se vai ser bilateral ou não bilateral. Pronto, mas se ela tem uma deficiência aditiva ou se ela é surda, aí é a mesma coisa. Eu preciso de um laudo para definir que planejamento de ensino eu vou trabalhar. Nós estruturamos dois níveis de criança, isso pedagogicamente. Já tem alguns estudos, já está impresso nos livros, já tem algumas discussões sobre isso e eu estou justamente aprofundando essa interação. A criança nível 1 e a criança nível 2. Do jeito que na surdo-sugueira, por exemplo, tem a sua criança que surge a congênita e adquirida. Qual o problema? O surdo, nós colocamos nível 1 e nível 2. O nível 1 é aquele surdo moderado, severo e até profundo, mas unilateral. Ou então bilateral, mas com um rum residual que oraliza. Ou quando coloca o aparelho, ela já começa também a oralizar, já tem uma experiência de oralização e boa escrita da língua portuguesa. É uma criança que fez o implante coclear e usando o aparelho também já consegue fazer algum tipo de oralização. É aquela criança que emite algum som, alguma vocalização e que não teve a ter vergonha disso não. Isso é muito positivo, muito necessário. Essa criança eu chamo de nível 1, didaticamente nível 1. Por quê? Porque nós vamos utilizar com ela os recursos da língua portuguesa enquanto ela é 1. Ela vai analisar, ela vai estar escrevendo e vai aprender com a língua portuguesa, como a maioria das outras crianças ouvintes, como as crianças ouvintes. no entanto, o nível 2, a criança nível 2, é aquela criança que não tem residual, não moraliza, é anacusia mesmo, o que é que é anacusia? 100%, 120%, 100% de perda, de ausência de resíduo, não tem resíduo, surdez total, profunda, total. Eu estou falando surdez, profunda, bilateral, acima de 100, 110, 110. E aí, anacusia. Essa criança é a criança nível 2. Essa criança, ela e um dela, não tem o que discutir, tem que ser líder. Mesmo que ela faça implante e concluir. Eu vou esperar 2, 3, 4 anos que essa criança desenvolva alguma oralização. Isso vai ser um crime, um martírio para essa criança. Então, ela vai precisar, sim, usar Libras. Você quer assinar um Libras esse? Você quer assinar um Libras esse? Não tem problema. Qualquer um dos dois. Essa criança vai precisar de um L1 Libras. E a sua relação afetiva com a família, tem que ser linguagem e afetividade visu-gestual. A família tem que aprender os sinais para desenvolver essa afetividade, essa linguagem, essa comunicação visu-gestual com essa criança. É assim que a gente vai trabalhar. Então, a partir daí, por que eu preciso do laudo? Eu preciso do laudo justamente para que o professor saiba qual vai ser a estratégia de ensino, qual o material de ensino, qual a construção do planejamento para que possa desenvolver mais habilidades para essa criança a partir do conhecimento. Se ela é nível 1, se ela é nível 2, se ela tem residual ou não. E? Quando a criança não tem o laudo, o que o intérprete pode fazer enquanto, nesse período, que ele está sem o laudo? Não só o intérprete, como o profissional que está lidando com aquela criança. Primeiramente, ela tem que ter o laudo. Tanto que a mãe, a família, os pais, para receberem o benefício da prestação continuada, para receber a carteirinha de livre acesso, tudo tem que ter o laudo. Então, ela tem que ter o laudo. Para entrar na escola, já deveria ter o laudo. Mas, digamos, que o laudo está atrasado, ou quem está fora de... faz 4, 5, 6 anos que não atualiza, digamos que perdeu, digamos qualquer coisa. Existe uma necessidade do professor, que tem alguma experiência com criança em sua, pela forma como ele vai, a criança vai interagindo com seus colegas, na observação, o professor vai ficar observando, vai olhar aquela criança, o comportamento dela. Se ela tem alguma expressão a nível de oralização, ou de sinal, o comportamento dela, o envolvimento dela, o professor vai perceber se aquela criança tem ou não tem algum nível de residual. Se ela já trabalha alguma coisa com sinal, ou não. Ela já pode trazer, inclusive, alguma oralização, ou pode simplesmente, absolutamente nada. Então, é necessário que seja observado. O intérprete, também, por sua vez, vai observar. Por que isso? Porque se monta um intérprete, ou um professor bilíngue, numa sala, e já começa com sinal, aquela criança não tem construção cognitiva, não tem construção do sinal, ela vai se comunicar com o quê? Esse discurso, totalmente equivocado, de que livros é natural do surdo, isso é a maior mentira que já poderia ter existido a nível mundial, nacional, é o desrespeito para a criança sua. Milhares e milhares de crianças não sabem nada de libras. Por quê? Porque a família não sabe, não souber ensinar. Então, não é uma aprendizagem natural. Tem que ser ensinado. Ensinado a partir do que a criança gosta. A partir da relação, se há que a família não trouxe essa construção, tem que ser a partir da afetividade da criança, da relação comunicacional com a criança, das necessidades que a criança tem para desenvolver com ela aquele sinal. Então, é preciso o quê? Se ela gosta do bichinho, se ela gosta do cachorro, do gatinho, ela vai começando a aprender o sinal do gatinho, ela vai precisando aprender o sinal de comer, vai precisando aprender o sinal do banheiro. Não tem que ser só esse aqui, não, porque esse aqui é de xixi, mas na hora de fazer cocô, como é que fica? Então, sinal de banheiro, tem que despor o que ela vai fazer. Então, banheiro, outro sinal, e assim, água, aí outro sinal, e aí vai aos pouquinhos construindo com aquela criança. Mas isso tem que ser a criança com anacuzia. Nível 2, porque se for nível 1, ela já tem algum tipo de oralização, e aí já vai se comunicar de frente para ela, aí sim, de frente, pausadamente, para ela poder juntar as palavras. E não, você vem cá, porque é o doutor, não, porque não dá para juntar. Mas vem cá, aí se a criança é surda, nível 1, mas que também pode ajudar, o problema é dizer, vem cá, então ela vai ter o apoio da oralização, e o apoio da sinalização, e aí vai ajudar a criança. A professora, o professor, ele tem que ser bilíngue, ele tem que saber falar, com as duas línguas, para poder encaragir melhor, e fazer com que a criança, toda a sala, se socialize, todas as crianças da sala, ouvintes e surdas, devem aprender os sinais, para poder interagir com as crianças e surdas, e não ficar com a história segregada, no meio. Então, dizer, não, a escola bilíngue, não tem escola bilíngue, praticamente, a gente tem salas bilíngues, dentro de uma escola regular, isso aí, ela não tem a sala especial, só com surda, isso é um absurdo, aí está errado, não está correto, sala bilíngue, todos, tem que saber, a língua de sinais, e, a escrita da língua portuguesa, e é uma sala, onde tem ouvintes e surdos, isso é sala bilíngue, e não sala exclusivamente de surdo, que aí é uma sala especial, uma escola regular, aí é manutenção da escola regular, da escola especial do passado, que não é inclusão, isso aí é uma mentira, é uma pseudo-ilusão, isso é uma falsidade ideológica, isso é um modelo totalmente desviado.